Já procurei outro alguém pra ocupar seu lugar Alguém que dê carinho e não me faça chorar Mas tudo que eu procuro eu só vejo em você Eu tento te esquecer mas eu só sei te lembrar Você tem um poder que eu não consigo explicar Tá na minha cabeça dentro do coração E toda vez que rola entre a gente uma briga Largo vou embora mas vem a recaída Eu volto e esqueço tudo eu só penso em te amar Pode haver diferença entre as nossas vidas Eu falo não te amo quando a gente briga Mas volto arrependido e vou pedir perdão E nesse vai e volta que eu tô vivendo Às vezes te ganhando, às vezes te perdendo No fim de tudo eu sei não quero te perder Já procurei outro alguém pra ocupar seu lugar Alguém que dê carinho e não me faça chorar Mas tudo que eu procuro eu só vejo em você Eu tento te esquecer mas eu só sei te lembrar Você tem um poder que eu não consigo explicar Tá na minha cabeça dentro do coração E toda vez que rola entre a gente uma briga Largo vou embora mas vem a recaída Eu volto e esqueço tudo eu só penso em te amar Pode haver diferença entre as nossas vidas Eu falo não te amo quando a gente briga Mas volto arrependido e vou pedir perdão E nesse vai e volta que eu tô vivendo Às vezes te ganhando, às vezes te perdendo No fim de tudo eu sei não quero te perder Pode haver diferença entre as nossas vidas Eu falo não te amo quando a gente briga Mas volto arrependido e vou pedir perdão E nesse vai e volta que eu tô vivendo Às vezes te ganhando, às vezes te perdendo No fim de tudo eu sei não quero te perder